Muito boa tarde, meus amigos da TICMIL. Vamos começar mais um closing call. Hoje eu vou fazer o fechamento do mercado aqui com vocês. Eu sou o Jaime Simão e estou junto com o Ricardo, meu sócio, tocando a mesa de análise em português junto com a parceria com a TICMIL. Recentemente a gente fez alguns calls já bem interessantes. Foi muito legal dividir esse conhecimento com vocês. Eu ainda não fiz nenhum closing call, então hoje estou pegando um pouco do fechamento do mercado, já pegando também um pouco de abertura de Ásia. A gente vai falar hoje também do índice Hong Kong, das 50 maiores empresas. Então tem bastante coisa para a gente conversar. Vou fazer aquela introdução macro sempre como eu fiz com vocês nos últimos calls para depois a gente olhar o gráfico e entender como tudo isso se conecta. Acho que os últimos alvos, os últimos estudos têm sido bem assertivos. A gente conseguiu pegar um pouco daquele movimento de desvalorização do euro contra o dólar, da libra esterlina contra o dólar. Hoje a gente vai falar de alguns pares um pouco menos populares, digamos assim, mas que tem bastante conteúdo para a gente tratar. Bem, vamos lá. Deixa eu dividir um pouco a tela aqui com vocês, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Qual que é o objetivo hoje? Como vocês viram na programação, a gente vai falar de dólar australiano contra o dólar, vamos falar de libra esterlina contra o ien japonês, e vamos falar do índice de Hong Kong das 50 maiores empresas, ou também conhecido como Hang Seng, eu não pronuncio o idioma local de lá, mas são as 50 maiores empresas listadas na Bolsa de Hong Kong, um índice que tem uma conjuntura macroeconômica muito grande por causa de China e por causa da concentração de apenas 50 empresas. Bem, beleza. Vou começar com o dólar australiano versus o dólar. Então, a gente tem alguns contextos macro importantes que aconteceram, tanto com a principal moeda, a principal divisa do mundo, o dólar, bem como lá no cenário australiano. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve uma decisão recente, se não estou enganada, hoje pela manhã ou ontem, do Banco Central da Austrália, também conhecido como Reserve Bank of Australia, em que eles decidiram manter a taxa de juros por lá inalterada. Então, a taxa de juros por lá segue travada em 0,10% ao ano, ou seja, muito baixo, assim como outros países mais maduros de mercados desenvolvidos que também mantêm a sua taxa de juros muito próximo a zero. Porém, o Banco Central australiano, ele decidiu encerrar a sua política de quantitative easing. Então, sabe o quantitative easing que eu já conversei aqui com vocês, que são aquelas compras mensais por parte dos bancos centrais que existem na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Eles vão lá e compram títulos da própria dívida e títulos hipotecários, compram algumas vezes até ativos, outras formas de ativos. Isso é uma forma do Banco Central local injetar dinheiro na economia. Então, lembre-se que o Banco Central norte-americano faz esse movimento, ele injeta dólar no mercado. O Banco Central da Austrália, ao injetar, ao comprar todo mês um volume grande de ativos, ele coloca dólar australiano no mercado, ou seja, aumenta a oferta. Então, a procura tende a ser um pouco menos intensa, porque a oferta está um pouco maior. Beleza, a partir do momento que ele saca, ele elimina de vez aquele quantitative easing que ele vinha fazendo, que é colocar todo mês um tanto de dólar australiano no mercado, a gente dá uma retraída na oferta de dólar australiano e ele tenderia a se valorizar. Bem, vamos ver como que está isso aí. Só para vocês entenderem, ainda falando um pouco de contexto macro da Austrália, essas compras, as últimas compras vão ocorrer no dia 10 de fevereiro, ou seja, a gente ainda tem mais 10 dias aí do Banco Central australiano intervindo diariamente. E o esperado anteriormente, especialmente por causa da Ômicron e tal, novas restrições sociais e paralisações na Austrália, era que o Banco Central não fosse nessa linha. Ele já tinha plano, sim, de encerrar as suas compras mensais, mas depois de tudo que aconteceu, o mercado não estava esperando que ele... Boa parte dos analistas não esperavam que ele fosse fazer isso já, de imediato. Porém, novamente, todo aquele fator de inflação global e etc., provavelmente foi a grande justificativa do Banco Central australiano para fazer o encerramento das compras logo dia 10 de fevereiro. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do diário, em que a gente tem um canal de alta bem extenso. Esse canal de alta eu tracei desde meados de 21. É um canal de baixa traçado desde meados de 21. Então, é muito clara a tendência de baixa do dólar australiano perante o dólar americano, porque a gente sabe que o dólar americano tem mostrado força, especialmente a partir desse ponto aqui, digamos assim, a partir de meados de outubro, quando o dólar americano tomou muita força contra todas as moedas globais, porque o tom do Banco Central norte-americano mudou. O Jerome Powell e o seu time lá falaram de inflação não ser mais transitória e ser permanente, ser mais duradoura. Falaram que iriam subir mais juros do que o mercado precificado anteriormente. Então, a partir do momento que o Banco Central norte-americano ficou mais rock, ficou mais duro com o discurso, toda a moeda contra o dólar passou a se desvalorizar. Boa parte delas, com exceção de um ou outro fator local, mas o dólar tomou força. Então, essa tendência de baixa ficou muito mais clara ainda a partir desse movimento. E quando a gente pega as médias, 9, 21, posso até dar um zoom aqui depois para vocês verem um pouquinho melhor, mas quando a gente pega essas médias, todas estão apontando para baixo aqui. Então, média de 9, 21 apontando. Agora, ficaram um pouquinho mais flat, digamos assim, mas a longa, a média comprida, que é a de 200 períodos, ela está apontando para baixo. Então, a gente tem esse canalzão, que é uma tendência de longo prazo, de desvalorização do dólar australiano. O que é interessante é que a gente tem um suporte muito claro, esse suporte do 0,69. Ele já foi testado duas, três, quatro vezes, na verdade, no gráfico do diário, desde de dezembro para cá, e não houve o rompimento. Então, a gente consegue traçar aqui um grande caixote. Dá para dizer que o gráfico do diário do dólar australiano, a gente está em uma zona de lateralização, que vai do 0,69 até o 0,73, mais ou menos. É, o 0,73. É algo por aí, inclusive, onde hoje está passando um pouco acima essa linha de tendência de baixa superior do canal de baixa. Então, hoje a gente está em uma zona de congestão. Como falei, esse movimento de dois pregões seguidos de alta expressiva no dólar australiano está bem conectado com o comunicado e com a decisão do Banco Central Australiano. Que manteve-se seus juros quase zerados, porém, antecipou, definitivamente, acabou agora o quantitative easing por lá. Vamos parar de fazer as recompras. As recompras de títulos, se não estou enganado, eram na casa de 4 bilhões de dólares australianos por mês. Obviamente, infinitamente diferente do tamanho das compras mensais do Banco Central norte-americano. Mas, mesmo assim, foi isso aí que motivou esses dois pregões de alta, levando novamente para uma resistência que existe, que é esse 0,71 também, que já foi testado em alguns momentos. Então, vamos ver como vai se comportar agora na abertura do mercado asiático, do mercado da Ásia Pacífico. Se a gente vai conseguir ainda ter força para o dólar australiano conseguir romper esse 0,71. Mas, como eu falei, a zona de congestão é muito grande. Se for para falar um ovo para cima, é o 0,73. Se for para falar um suporte extremamente relevante, é o 0,69. Então, estamos num belo de um caixote, com o macro afetando bastante a movimentação do par nos últimos dias. Beleza. Falei um pouco de dólar australiano. Então, vamos falar um pouco agora da Libra versus o Yen. Então, também fazendo um pouco de contexto macro aqui com vocês. O que a gente pode destacar de tudo isso? Existem alguns fatores macros que mantiveram a Libra sustentada contra o Yen nos últimos dias. Lembre-se que eu apresentei para vocês alguns dias atrás como que foi o desempenho, por exemplo, do dólar, como que vem sendo o desempenho do Yen contra o dólar. O dólar é muito mais forte. Desculpa, a Libra esterlina se desvalorizou ao longo dos últimos meses, ao longo das últimas semanas. Quando eu pego a Libra esterlina e faço o par com o Yen japonês, o Yen japonês a gente sabe que o Japão tem uma política monetária extremamente flexível. Tem os maiores programas de quantitative easing, tem uma das maiores dívidas sobre o PIB e etc. Então, a moeda japonesa não tem todo aquele rigor que a gente conhece, por exemplo, na moeda americana ou em outras moedas consideradas, geridas com um pouco mais de autoridade pelo seu banco central. Então, quando eu pego aqui a Libra esterlina contra o Yen, a gente vê uma tendência de valorização agora, no curto prazo aqui, agora eu estou com o gráfico do diário, a gente vê uma tendência de valorização nos últimos dias. Tem um caixote muito grande também, já de longo prazo, mas a gente vê que a gente faz movimentos de zigue-zague diferente do que a gente viu da Libra contra o dólar. O que é interessante para falar da Libra esterlina perante o macro? A gente teve alguns dados importantes, vindo da Inglaterra ao longo dessa semana. Saiu dados de preços de moradia por lá, e esses dados foram positivos, foram, na verdade, altos, mostrando inflação e mercado imobiliário aquecido. E também tivemos dados de PMI de manufatura, no seu mais alto nível, em seis meses, mostrando que também a atividade industrial na Inglaterra tem se mostrado forte nos últimos seis meses, demonstrando expansão, e isso ajudou novamente a dar tração para a Libra esterlina, especialmente contra a moeda japonesa. Além disso, a gente está vivendo uma semana, ou estamos vivendo os últimos 10, 15 dias voltados para as decisões dos bancos centrais. Lembra-se que a gente falou do FONC semana passada, o Banco Central americano foi lá e fez o seu comunicado bastante rock a respeito do futuro do dólar e dos juros por lá. A gente falou agora do Banco Central australiano também acabando com o quantitative easing. Essa semana, se não me enganar, na quinta-feira, a gente vai ter também decisão do Banco Central inglês a respeito de juros e de quantitative easing. Lembra-se que é uma semana, os últimos 10 dias foram voltados para as decisões do Banco Central, inclusive trazendo para a nossa realidade brasileira. A gente está tendo reunião no COPOM e amanhã tem comunicado do COPOM. O que o mercado espera? A Libra esterlina também vale reforçar, eu falei isso com vocês essa semana quando a gente comentou sobre o dólar, contra o dólar, que ela se valorizou recentemente porque a Libra esterlina teve um movimento, foi o primeiro banco central de mercado desenvolvido, de país desenvolvido, a subir seus juros. Eles subiram 25 bips na última reunião. E o mercado já está passando a precificar mais um aumento de 25 bips nessa quinta-feira, ou seja, trazendo mais força para a Libra esterlina, que está negociando contra um par que a gente sabe que não vai ter grandes mudanças por hora na sua política monetária, que é o Yen japonês. No diário, a gente está em um canalzinho de alta, esse canalzinho de alta começou a rolar, faz alguns pregões, uns 6, 7 pregões. A gente passou próxima da média de 200, que tem suportado o preço, está levemente empinada para cima. A gente tem um range muito grande, assim como eu falei com vocês a respeito do dólar australiano. A gente aqui na Libra esterlina contra Yen também tem um range grande, que vai do 149. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem como esse 149 foi incrivelmente testado ao longo de 2021. Inúmeras vezes, é impressionante como o gráfico aqui é quase que um reloginho, nos ajuda a determinar alguns padrões. Então, esse 149 foi testado muito próximo aqui, em julho de 2021, em agosto de 2021, em setembro de 2021, em novembro de 2021, e até um pouquinho em dezembro, na verdade, um pouquinho mais para cima, mas fato é que esse é um suporte muito, muito claro. A gente hoje está distante desse suporte, a gente está na parte superior desse caixote, mas lá em cima também a gente pode falar que a gente tem uma resistência nesse 158, que foi testado aí, acho que uma ou duas vezes, se pegar, setembro foi testado uma vez e dezembro foi testado outra vez. Então, esse é o nosso caixotaço aqui da Libra Esterlina versus o IN japonês. Podemos falar que estamos já com uma LTA que saiu, que partiu da média de 200 do diário, e se a gente conseguia aí superar, a gente superou as médias de 9, 21, e se a gente conseguia aí manter essa tendência, talvez a gente tenha novamente como alvo aquele teste do 158, tá? Dei uma contextualizada lá. macro, Libra Esterlina tende a ter, um banco central, tende a ter políticas de ser um pouco mais restritivo na oferta da moeda versus o IN japonês, então tende a valorizar a Libra Esterlina contra o IN japonês, e ainda por cima o gráfico, sim, está nos dando sinais de valorização também para a Libra Esterlina. Deixa eu até ver se... Eu tinha feito mais uma outra anotação aqui a respeito, deixa eu ver. É, acho que é legal também dar uma olhada no gráfico de 4 horas, tá? O gráfico de 4 horas, esse canal que ficou ali um pouquinho estreito no diário, ele fica muito mais claro, né? Então o canalzinho já está bem legal, ele já vem aí desde mais ou menos o dia 24 de janeiro, está sendo bem suportado. Hoje você tem três médias de 200, de 21, de 9, que são as médias que eu gosto de utilizar. As três estão passando embaixo dos candles, dos últimos candles formados aí nas 4 horas. Então o fato é que parece que está bem interessante esse canalzinho, que nesse momento aí tem como suporte o 154, alguma coisa, e tem como um alvo final algum teste próximo acima de 155, 155, 500. Tá bom? Beleza. Vamos falar agora um pouco de China, tá? Esse aqui é o índice das 50 maiores ações de Hong Kong. A bolsa de Hong Kong, como eu falei, tem um aspecto macro muito grande. Eu vou até tirar o zoom para contar um pouco de história aqui, porque acho que a gente não falou nos últimos dias a respeito de China, né? Reparem que o gráfico da bolsa de Hong Kong, ou seja, aquele outro maior... Desculpa, me falhou a memória agora do outro índice grande, né? Que replica as ações das bolsas chinesas. Todos estão bastante feios, né? Ou seja, ocorreu um sell-off muito grande, uma desvalorização muito grande do mercado do gigante asiático, né? Da China. Então a gente tinha lá um nível lá atrás, que foi pós-rally ali, que foi o pós-rally da injeção monetária, do crescimento econômico de 2021 da China e tal, que chegou a bater o índice 3, quase 3,200. Se eu tiro aqui todo zoom, ele foi quase, né? Por pouco ele não foi a máxima histórica do índice, né? A máxima histórica tinha ocorrido em 2017, mas foi super relevante. E desde então, a gente sabe que a China tem entrado num ciclo oposto dos mercados mundiais, né? Dos mercados globais. Enquanto estava todo mundo sofrendo com o Covid, todo mundo fechando fronteira, fechando as suas portas, né? Restrição social, etc. A China surfou um crescimento econômico muito grande em 2020 por ter conseguido controlar muito bem a pandemia. E a China bombou. E com isso, né? Acabou gerando alguns gargalos, né? Na economia. Bem como, né? Algumas reformas necessárias para a China resolver uns problemas antigos, como, por exemplo, footprint de energia, descarbonização dos seus grandes polos industriais, o mercado imobiliário. Para quem não lembra, né? Teve o case... Ainda está rolando, né? Mas a Evergrande praticamente quebrou, né? Deu o default de algumas dívidas e ainda está viva, né? Está com ações listadas e tal, mas está numa situação delicadíssima. Isso refletiu em todo o mercado imobiliário chinês. O governo chinês foi lá e restringiu o crédito. Então, a China teve que passar por uma série de reformas em 2021, especialmente no segundo semestre, enquanto todo mundo estava tentando sair daquele bolo, né? De pandemia, tentando voltar, vai, não volta. A gente viu os Estados Unidos vacinando pra caramba e foi o primeiro a sair mais. Depois a Europa e aqui mesmo no Brasil. A gente viu que com o avanço da vacinação, o segundo semestre, apesar de não ter sido excelente para o crescimento econômico, mas pelo menos, né? A política, né? O mundo ainda estava visando buscar crescimento econômico diferente da China. Então, esse sell-off da China que aconteceu aqui é muito voltado a isso. Além disso, tem um outro ponto pra contar aqui de história pra vocês. O governo chinês fez vista grossa muito forte para as grandes empresas de tecnologia nos últimos meses, né? Então, tem o case Alibaba, tem o case Didi, tem o case Tencent. Então, aconteceu de tudo e o mercado, obviamente, especialmente nos países emergentes, é muito concentrado, né? Tem um peso muito grande do investidor institucional e estrangeiro. Esse cara se assustou e começou a vender, né? A sair das suas posições porque entendeu que não era um ambiente muito bom pra estar investindo. Então, tudo isso culminou aí num sell-off de mais de 20% das bolsas chinesas, né? Algo que a gente viu aqui no Brasil também, né? Não foi tão intenso quanto foi por lá, mas a gente também passou por uma curva ruim aí falando de índice Bovespa nos últimos meses e agora tivemos aí uma sobrevida. Mas beleza, né? Contei todo o contexto aí a respeito da Bolsa de Hong Kong, né? E os fatores macro. Agora vamos dar uma olhada aqui no diário, por exemplo, né? Então, vamos pegar aqui. A gente teve esse sell-off. Ficou claro que, pelo menos em algum momento agora no curto prazo, a gente achou um fundo, né? Esse fundo, ele está na casa do 22,700, né? A gente teve um teste ali em dezembro que passou duas ou três vezes por lá e depois teve o repique muito próximo ali à média de 200. Mostrou-se que existe uma resistência nesse 23,900. Vou até colocar mais uma linha aqui de 23,900. É, não, desculpa. Está aqui a linha. A linha do 23,900 se mostrou uma resistência ao longo de dezembro. foi superada no começo do ano, né? Quando a gente viu especialmente essa pernada de alta aqui da China foi quando o governo chinês, o Banco Central Chinês, ele deu sinais que ia voltar a flexibilizar as suas condições de crédito, as suas decisões perante o mercado imobiliário e também foi lá e cortou juros, né? Incrivelmente, ele cortou juros da economia chinesa diferente, né? Na contramão de todos os demais do Banco Central conectando com um pouco que eu falei lá atrás com vocês, né? A gente vê a China sempre no oposto do ciclo econômico global. E isso aqui foi esse respiro, porém, foi meio que um falso rompimento aqui das médias e dessa resistência. A gente já voltou a perder o 23,900 e agora estamos aqui novamente testando o famoso 23,900 com suporte curto aqui já no 22,700. desde aquela realização que ocorreu depois de toda aquela euforia com o Banco Central chinês exportando juros, a gente já pode inclusive traçar uma LTB, né? Já tem já três ou quatro topos do diário tocando ali. Então, a princípio, no curtíssimo prazo, a gente tem sim uma tendência de baixa novamente no índice de Hong Kong com a média de 200 apontando para baixo, com a LTB suportando o que pode ter uma certa divergência do IFR, tá? O IFR, ele está apontando para cima, então tem que monitorar bem quem que está falando a verdade, mas novamente, né? A gente vê condições macros complicadas na China, né? Apesar de entender que tem um potencial de crescimento gigante, etc., mas por hora não tem sinais muito claros que o Banco Central e que o governo do Partido Comunista por lá vai voltar a incentivar o crescimento econômico. Então, a gente pode falar que o nosso alvo, caso a gente volte a realizar e acompanhar a LTB, é o 22,700. Bem, deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação a respeito de China. Eu também rodei aqui o gráfico de quatro horas. Vamos dar uma olhada no gráfico de quatro horas. Como falei, ele fica relativamente similar ao do diário. Essa LTB fica um pouco mais comprovada. Então, a LTB ficou um pouco mais comprovada aqui para vocês. A gente tem uma resistência nesse 23,100. Desculpa, a gente tem um suporte nesse 23,100 e tem outro no 22,700. Reforço que se a gente não romper essa LTB, se a gente não virar as médias, seja do quatro horas, seja do diário para cima, a gente deve seguir descendo com o alvo no 23,100 e no 22,700. Bem, pessoal, não sei se alguém ficou com alguma dúvida. fiquem à vontade para se comunicar com a gente. A gente quer tirar o máximo de dúvidas aqui, trazer um ambiente cada vez mais de comunidade para todo mundo se falar. A gente vai fazer todos os estudos conforme o calendário, mas se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar ou tiverem outra curiosidade a respeito de determinado outro ativo, por favor, comuniquem, seja nesse chat, seja nos canais Chiquemil, seja no chat do YouTube, nos comentários do YouTube e a gente vai dar um jeito. Agradeço a audiência de todos aqui, até amanhã, a gente volta amanhã às oito horas da manhã para fazer o morning call da nossa mesa de análise. Um abraço e até mais. Agradeço a audiência